Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games. Eu sou Will e hoje eu trago para vocês o 9º episódio da série The Last of Us. E galera, tá sensacional. Essa série realmente é até agora, tá? É lógico que eu quero trazer um review completo para vocês, falando de todos os aspectos do game, né? Curiosidades. Tem bastante conteúdo para a gente fazer ainda, tá? Mas por hora a gente vai continuar com a gameplay e fazendo o resumo do último episódio, a Ellie e a Dina, elas acabaram entrando em um confronto pesado com o pessoal da WLF e, cara, quase que elas fizeram mal. A realidade foi essa. Elas conseguiram fugir e elas se refugiaram ali no teatro e o mundo que a Ellie descobriu, a Dina comentou que é hasta grave. Então, houve um problema aí já no relacionamento, como é que tem uma briga, descrição ali. E você começou a jogar com a Ellie, a gente começou a jogar com a Ellie depois disso e a gente começou a investigar, explorar o teatro, onde ela encontrou um violão, mais uma vez ela tentou tocar com uma música. O Joel ensinou a ela que, né, trouxe algumas lembranças e nessas lembranças a gente ia começar a jogar com a Ellie novinha de novo, né? Junto com o Joel. Então foi, a gente forou por aí e a gente vai continuar essa jogatina agora, exatamente a partir desse momento jogando com a Ellie um pouco mais nova do que esse segundo jogo, né? Eu acredito que esse episódio se passa logo depois ali do primeiro jogo. Então, fique comigo. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. É importantíssimo, né, pra gente avaliar a qualidade do conteúdo que a gente tá trazendo. Se você curtiu o conteúdo, obviamente, dê o joinha pra ajudar a gente. Compartilhe o vídeo, beleza? E coloque nos comentários o que vocês estão achando, beleza? Vamos pra Gameplay? Bora lá! Deixa eu só arrumar meu fone, galera, e a gente já inicia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui a gente começa, né? Ela com o violão. Cuidado de piso. Beleza! Opa! Nossa! Nossa, velho! Ah, o Joel já ensinou ela a nadar. Ou não. Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Você me afogasse! Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. Mas é um saco! A relação deles... Pra... Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Enferrar a água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Sim. O efeito da água no corpo, né? Na boca também bateu. Onde? Tá vendo? Ali do outro lado. É... Tô vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, hein? Você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. Ah! 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 Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá. Deixa comigo. Para quem não assistiu, né? Para quem não jogou e não assistiu ainda... O primeiro game, né? A gameplay. Tá aqui no canal. Olha aí. Tá aqui no canal. Na descrição aqui do card do vídeo. E mostra... Vocês vão ter uma ideia de como que era a relação da Ellie e do Joel ao início, né? Não era nada bom. É... Meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca. Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente... Vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Um babaca é difícil. Mesmo assim. Mais um mergulho. Onde você tá me levando? É... Um par de tênis novos? Quantos tênis você já tem? Muito poucos. Aqui. Hã? Aqui... Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom! Mas... Tipo... É uma... Baita coleção de gibis. Não, pera Uma coleção de DVDs? É Mas qual das duas? Só É E disco laser? Eu já ouvi falar nisso ai Caraca, Joel Chegamos Caramba, é um dinossauro Joel Surpresa Puta merda É um dinossauro, porra Rei dos tiranossauros Que menino Que menino Que menino Que menino Ou Que menino Se H media Achei que era bem a sua praia. Acertou. O que é isso? Ah, é um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Ele tá meio paisão. Ah, cara. Quer experimentar? Não quero, não. Hum, sei que sabe. Uau, olha essas garras. Isso é um Velociraptor. Na verdade, é um Dei... Dei Nonico. Hum, vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamavam. No filme que eu vi. Hum, no filme. Eu acredito que aqui vai ser praticamente só exploração, galera. Assim. Pra mostrar, talvez o jogo vai começar a trazer trecho. Da relação da Ellie e do Joel. Duval. Com-p-son-ato. Hum, que nomão pra esses bichinhos. É, eles atacavam em banda. Hum, hum. Mas foi em outro. É que teve uma sequência. Não foi tão boa. Eu acho que foi. Olha como o crânio desse é grosso. Lembra um pouco... O Tony. Eu vou contar isso pra ele. Conta não. Se pega na luz certa... Bom, é o Tony. Nossa. Esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade... Os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Ui. Desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Viu num filme? Só curte aí. Hum. O Brachiosauro comia 270 quilos de planta por dia. Uh, imagina o tamanho da bosta. Desculpa. Na verdade um cara até falou... Que montão de bosta. Que filme é esse? E quando a gente vai ver? Olha só. Quando a gente voltar pra Jetson... Você sente que tem ela. Tá bem paisão mesmo. Tá bem paisão mesmo. Parece uma girafa. É, parece mesmo. Sim. Aê! Ah, ah. É, tem um charme. Eu te falei. Oh! Você sabia que tinha isso aqui? Ah, você não gostou. O último tráfico de platão agora. Cala a boca. Nossa! Ei, Joe. Você sabe o nome de todos os planetas? Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Ah, você bateu a cabeça, foi? Minha, Mercúrio. Velha, Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Você sabe quantas vezes nós já fomos à lua? Ah... Duas? Seis vezes. Tem certeza? Tenho. Comigo vão ser sete. Vamos lá. Não, vamos lá. Não. Ai... Porra. Considerando que deixaram as verdadeiras na lua Diria que não Tá, foi sobreviver Bem parecido com a nova Que demais Tem cheiro de que aí? De espaço E poeira Nossa Nossa Você primeiro Olha a cabeça Nossa Olha só isso aqui Beleza Nossa Olha só Quanto botão tem aqui Que coisa foda Cara Imagina só Imagina só Olha 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 só 10... 9... Ignition sequence on... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 10... All engines running... Liftoff... We have a liftoff... 32 minutes, 20h. Liftoff on Apollo 11. Amém. Tá de sacanagem comigo? Não tem de que a garota. Ela não podia caminhar. Que tal a gente dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho. Quando eu fui, para nós já tinha essas capas para o Verne. A gente conseguia entrar até certa parte. E eles fazem uma simulação de lançamento de voo. Um animal. Não sei, tem tipo uma... Mãe. Bem vindo à terra. Legal. E aí o que acontece? Você tem uma arquibancada pequena. E você vê todo o centro de controle. Os engenheiros da nave. Muito para o lançamento ali. Do foguete. Cara, é animal. Eles fazem toda essa simulação. A janela tremenda. O sol. Com a contagem. Regretura. É muito, 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 muito. Muito louco. Eu recomendo. Se você tiver um dia. Oportunidade de ir até... Eu tô na Flórida, tá? No Cape Canaveral. No Cabo Canaveral. Eu tô na Flórida. Se você tiver uma oportunidade de ir. Vá. Porque é uma experiência muito. Demais. Deixa. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos lá. E como é que pretende chegar lá do outro lado? Tem que dar um... Salto de ponta aqui. Tem que pular. Não! Ai! Dá trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei! O aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum. A gente tem muito que explorar. Jerônimo! Jerônimo. Um pouco pior. Legal. A dublagem brasileira. Assim, isso aqui. Pareceu no louro. Me dá pézinho. Pareceu no louro. Me dá pézinho. huff. Então. Deu ruim. Tem… Um monte de meeda bloqueando a porta. Bom, vê se tem alguma outra entrada Eu vou dar uma olhada por fora Tá, se cuida Se cuida é você Tem muito dinossauro aí Tudo está natural Aqui é praticamente o meu coração galera, um pouquinho mais bonito Ah, aguenta aí bichão Eu matei todos eles Eu matei todos eles Esse cara não teve amor Tá escuro aqui Não se passa a dar de um portão Um, 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 um Tá, tá Merda Então tá vendo, tem uma trilha nossa né Acho que não tem nada em nada Era só uma Forte vinteira aqui Agora que procurou para a explosão Não conseguiu Não conseguiu o peixe Pelo jeito, a gente vai encontrar muitos Ou O pessoal na vó A gente prendeu eles lá Pesadíssimo Começou a dar Vou rodar equipamento Começou a dar item Música Vamos lá Luz Irmos a acabar com o seu primeiro Queríamos restaurar a humanidade A gente tem que ver se sacrificavam Nosso quarto Nossos dentro do mundo Desenvolvendo a cura Agora o grupo se disse Em resultado não, por todo o grupo Peitado Pensei que o refugado poderia se reacender em alguma coisa Deu algum objetivo E os pais adoravam me trazer pra cá Uma das minhas memórias mais antigas Violentes do sul Diante de toda a crueldade e provagem Essas memórias Estão deixando mais ánimo Não quero mais negligenciar Que eu consigo negar a pessoa Que eu pergunto Nossa Caraca, um javali Que bizarro Mentirosos Mentirosos Fez só um bicho Vamos Novamente Bom, vamos logo Quero acender uma fogueira Antes que escureça demais Anda A história Do hospital Da cura Ainda mexe muito Certo Certo Dia 2 Cara, acho que essas memórias vão Os poucos Legal Show de bola O desconheir Dorme 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 Eu Dorme Senhor Eu peguei Eu Me Por Não 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 Mas Não Não sei se vocês sabem, tá? Deixa eu até passar batido aqui Mas é possível Eu brinquei na primeira vez que eu peguei no violão Mas vocês conseguem, cara, tocar uma música inteira aqui Tem praticamente os principais acordes Da música aqui, do violão Não vocês conseguem brincar É bem legal Eu não vou me arriscar, sei até, tocar um pouco de violão Mas o objetivo aqui é outro Depois eu trago talvez um vídeo só Eu tentando arranhar alguma coisa O A.L. no violão, beleza? Não sei se a Dina tá aqui, a Dina tá dormindo É lógico que eu não aguento aqui Eu não queria Eu vou botar... Eu vou botar um sumo Então... Obrigada. Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen. Ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir para o local 2. Repetindo, seguir para o local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente está é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. . . . . . . Olha, ontem à noite eu... fiz merda. Intruso sozinho? Tomi, onde é o 14? Não tenho certeza. Ok, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá... Acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Ok. Esse cara vai funcionar muito. Meu Deus! Dina? É... Tô mal. Ei. Carreira solo? Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá, tá bom. Espera. Hum... Essa parte que eu preciso... Me dá mal. Pra dar sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. É lindo. Lembro... Soltaram várias... Dessa no trailer, né? Nos trailers e algumas gameplays. Eu lembro por causa dessa camisa. Ela já não tá com aquela blusa. Ela tem que ter essa camisa cinza. E ela já chegou lá. Tá, Hillcrest. É aqui mesmo? É sim, com certeza. Deve ser o Tommy. Merda! Explorar aqui, galera. Está na Vista mais coisa. Pegu a cena. Depois que eu já pudo fazer. Ahn. Tive que agora deve ficar um pouco mais intenso. Mas dá ainda. O conflito. Não, o conflito. Lembrando que foi a sua primeira gameplay que você está falando, comum a gente explorar batida do jogo, ele pede o de exploração, porque se a gente não jogar com inteligência esse jogo, a gente não avança, módulos da WNF devem ser seguidos, todas as instruções que eu dou WNF devem ser seguido, toda a borda da pedra serão evitadas, só se pode deixar a área desligada com a devida permissão, o toque de recolhimento está vigente até A gente já deu isso, um pouco da lente A gente já deu isso, um pouco da lente Nada Nada Eu não vou pegar em baixo Legal o silenciador é imprimamente pessoal não entendi o silenciador é imprimido 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 e o silenciador é imprimido a partir do silenciador é imprimido Hum, até que é bem bom. O melhor maturador do escalador da cor em ponto, que é só o que você faz. Acho que peças a gente não comprena. Acho que a gente consegue melhorar. Bastante peça aqui. A gente coleta o item para conseguir fazer o que isso vai ficar por causa de muita coisa. E vamos pegar bastante coisa ao decorrer do jogo ali. Porque se não... A gente já fez duas de dano, de probabilidade, de cabeça e de tiro. Geralmente eu gosto de melhorar as danas maiores. Estabilidade de troca e empunhador para reduzir o curso e aumentar a estabilidade da... Para ver se é de tiro. 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 É de tiro. E eu vou pegar um número de palmas. Eu acho que é o melhor do cão. melhorias importantes a troca de arma está muito mais rápida, o conceito é o mesmo, mas vai lutar bem mais rápido aqui no primo agora, eles pensam que vão perder, na hora de mostrar o que eles estão E aí, vamos bingar e a me suger. Ah! Chega! No daqui no um bom aqui no um bom então um bom Ah, eu vou dar a gente de volta. Não tinha gostado assim. Não sei por aí. que bom que deve ir com a armadilha uma das coisas mais importantes do jogo, além de evoluir a arma, a evolução da própria personagem a fabricação de algumas coisas é importantíssimo Boris, o que foi que a gente se meteu? Ainda pros ovos melhorarem a nossa vida a gente jogava todos os recursos, controlava o que a gente podia falar evitava que o trabalho a gente fosse fazer e agora os ovos são iguaizinhos e ainda estão até falando em levar todo mundo para o estádio mas vem, eu cresci nessa cidade e eu sobrevivei na cidade eu não vou me mudar para um campo de refugiados para um fusão e quando eu posso não ir ao banheiro, não vale a pena a gente precisa de um plano falta precarceio com a minha dúvida ou ali beleza, a gente conseguiu boas munições do kid shot beleza a gente conhece 距 About a gente e a gente a gente olha a gente Bora, os ovos invadiram Fugir da febre Não controla a relação de Alistar Já começaram a bater nas portas A procura dos soldados Não vou deixar me executarem na minha própria cidade Vou tentar voltar O outro nome, o Sim, que eu tô indo abaixar Eu não achei o alvo Deixei a comida dele Na sua sacada, no seu fundo Se eu não voltar, faz bastante carinho nele por mim Ele sempre adorou você e sofrer Não tá porra A gente vai encontrar um tá porra Pior que esse bilhete Volta e volta e volta pra trás Toma Deixa eu jogar de novo Fungindo Dá um lugar Fugindo Fugindo Ya tô Fugindo Tá porque eu tôbrando Fugindo 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 ... ... ... ... ... ... sempre tem um jeito sempre tem um jeito eu deixei um portão ou uma porta aqui no avião esse aqui é o tempo mais fácil de eu chegar eu to bem de loot não consigo criar não consigo criar tudo cheio pelo menos as minhas armas todas as carregadas mas enfim esses recursos aí em breve vão acabando diferente de por exemplo de Resident Evil que você consegue guardar 250 balas lógico queimar o próprio modelo do jogo se ele não tivesse preocupado morre ali mas aqui ele tem uma pegada mais pro real que a gente devia invadir vamos manter o perímetro até a segunda onda fica de olho ele pode vir por aqui tem alguma coisa detectada? agora entrar vai garota de cobrir ache que esse cara tem a ver com a garota da escola se não ia ser uma baita coincidência eu odeio esses grupinhos é uma luta justa é uma luta justa é um grupão contra o grupo e esses aí podem se esconder em trocando todos os inimigos aqui vamos achar ele e voltar pra casa continua e aí, achou? ouviu isso? vou ver se foi alguma coisa ouviu isso? aqui, tá cheio de cara aqui tem que ter como tal, tá tomando tudo limpo caraca caraca, tem que matar cachorro ai caralho, estão atacando a gente acho que veio daquela direção procura na rua eu fico com a construção o cachorro tá indo pra cá de novo ele achou alguma coisa tá cheirando algo garoto não é o que eu queria mas vai pelo lado dela é pra já é puta, eu vou me arregaçando ela se agatou ali estou bem aqui caraca 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 Vou pegar um tijolo Na verdade, os caras que eu matei aqui deixaram muito bom O tijolo... O normal desse jogo Não é o normal Dos jogos que a gente fez em dois Deve estar lançando ai Que é muito fácil O normal do Last Japan Até no primeiro mesmo Ele era o normal difícil E esse aqui O normal dele é muito mais difícil Que o normal Do primeiro jogo Vamos explorar aqui Vamos explorar aqui Vamos ver se a gente achou alguma coisa Vamos explorar aqui Vamos explorar aqui Vamos explorar aqui Deve acender Isso ai sempre tem alguma coisinha Nada. Nada. Eu acho que a gente está inscrito por ali, eu mando uma garota de filha que tem que trocar. Eu vou passar por aí. Não sei se a gente está quebrou um vidro, você bota igual... Eu só abro. Beleza. Vai lá ele. Três da gente ninguém vai. Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. O vídeo está ficando bem bacana, bem legal mesmo. A gente entrou em uma nova fase onde a Elie vai praticamente solo. A Dina começou a passar mal. Agora a gente começa a enfrentar muito mais humanos. Os confrontos serão muito mais difíceis daqui para frente. Então mais uma vez agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Coloquem nos comentários o que vocês estão achando. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Valeu e... Fui. 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 Fui.